Olá galerinha, esse aqui é um jogo bem esquisito né, como dá pra perceber. Esse aqui é um jogo de zumbis, no qual você precisa libertar os zumbis. Então você mexe a cabeça do bicho, com direito a muita zoeira, com certeza. Oh meu Deus, ah agora foi. Então, a ideia é, você precisa pegar a chave pra libertar o zumbi. Observa só. Esse aqui já é o terceiro nível assim né, eu tô brincando bastante aqui. Mostrar o menu pra vocês vai. Zumbonarium, tá aí ó. Não é nem um bolsonarium da vida. Nossa, é, se bem que ele também parece um zumbi né, mas vamos lá. Passei por três fases. A primeira é tipo um tutorial básico. Clique para pular. Ok. Vá até o zumbi. Essa é a ideia dessa fase. Aí, a segunda. Ok, você vai pegando os ossinhos. Pegou osso. Ok, vamos lá. Pegou a chave. Saiu. Então assim, é um point click bem divertido esse jogo. Eu fui desafiado a conseguir passar por dez level né, níveis no caso. A ideia é você sempre conseguir pegar a chave pra abrir. Então, olha lá. Acho que eu consegui abrir o terceiro. Então assim, o desafio aqui é basicamente esse. Você só usa o mouse e você vai jogando aqui, vai brincando bastante. E que porra é essa aqui? Não! Ok, eu acho que eu morri. Mas até aí né, quem liga. Né, o zumbi. Porque eu tô salvando ele né. Bom. Como dá pra anotar, é apenas um point click básico. Você só usa o mouse. Mas o legal é que assim, ele faz aquela piada de, ah, mais um jogo de zumbi. Pera, mas esse é um jogo de zumbi diferente. Digamos assim, um jogo um tanto esquisito. Ah, já entendi. Este foi meu erro. Olha só. Tá vendo? A gente vai aprendendo a cada, a cada nova fase né. Então, digamos que esse jogo aqui é curioso pra quem gosta de... É um quebra-cabeça básico né. Olha isso. Por enquanto tá fácil. Mas vocês tão vendo ó. Por exemplo, tem as caveirinhas. Tem que saber o momento certo. Olha isso. Olha só. Então. Basicamente é isso. Ele vai dificultando a cada nível no caso né. Level, nível. Você pode escolher a palavra que você vai querer usar. Que de certa forma. Não deixa de ser uma coisa bem divertida. E... Tá, vamos lá vai. Nem preciso pegar todos os ossinhos né. Então. E é isso aí pessoal. É... Essa é uma dica de um jogo aqui. Esse aqui fica na TremorGames.com Eu vou deixar aí o link aí no... Na descrição pra vocês. Eles tem vários jogos. Na verdade eu vou... Pretendo ainda fazer gameplay de vários outros. Que é tudo aqueles joguinhos em flash. Aquela coisa básica. Né. Mas a maioria deles você pode usar apenas o mouse. Que já tá valendo. Ah. E essa semana galera. É... Relembrando. Que vai ter agora dia 22. O GeekChon. Que também vou deixar aí o link pra vocês. Que é um evento que fica perto do metrô saúde. Em São Paulo. Né. Na capital de São Paulo. No Colégio Santa Malha. Né. Esse... Evento. Ele vai ter... Várias coisas bizarras. Bom. É um evento de anime né. Não tem como não ser bizarro. Ai meu Deus. Ok. Eu acho que eu perdi este... Vou ter que dar um reply. Ih ferrou. Olha só. Ah. Até que eu consegui. Então. É. O evento vai ter a presença do pessoal da Carranca Games. Né. O... Não sei se vai ser o Raul Tabajara. Ou se vai ser o Ken Itch. Que vai estar lá. Mas assim. Eles... Estão preparando um material legal pra vocês aqui. Basicamente a gente vai ter lá o jogo Zumbi Olé. Que foi lançado oficialmente. Finalmente. Graças a isso. Nós podemos assim. Aproveitar agora. A chance de poder jogar ele. Se nada der errado. Em um aparelho de fliperama. Ainda não foi confirmado. Se eles vão conseguir fazer funcionar num fliperama. Mas. A gente vai ter lá a presença da galera do Retro Station. Que é justamente um novo fliperama que foi lançado agora. Na segunda-feira em Santo André. Teve a festa de lançamento. Que eu estive lá pessoalmente. E eu posso garantir que é uma boa aquisição pra quem gosta de fliperamas. O Retro Station ele tem o Evo XR. Que é um gabinete de fliperama mesmo. Eles tem o Mini e Box. O Box seria um controle de fliperama. No qual você consegue usar vários ROMs de emulador e tal. Que curiosamente. Ele vem com jogos de Atari, Mega Drive, fliperama mesmo. Arcade. Vem com alguns jogos de Nintendo 64. Dá pra você jogar até Pokémon de Game Boy nesse aparelho. O que é uma coisa bem curiosa né. Bom. Eu posso garantir pra vocês uma coisa. Diversão não vai faltar lá no Geekton. Porque vai ter essa presença. Vai ter a presença também do pessoal da PublGB. A editora que lançou os quadrinhos de Zero Cachão e Toninho do Diabo. Tem parceria com o pessoal. Além de ter nessa turma toda. Vocês já estão vendo três atrações grandes. E vão ter lá. Pessoal de quadrinhos. Da área dos artistas. A gruta dos artistas. Ter a parte do palco principal com algumas ginkanas. Valendo prêmios e tudo mais. E uma coisa legal. Vai ter até o dublador Fabio Tomazini. Sim. Pra quem não sabe. Ele era a voz do Kamisama em Dragon Ball. É. Quem diria né. Finalmente o Kamisama sendo chamado pra eventos. De anime. E assim. Digamos. Diferentes. Ok. Eu tô meio perdido aqui. Vamos lá. Então. Nossa. Vocês estão vendo. Eu tô entretido com esse jogo. Mas faz parte da vida né. Nós teremos também lá. O pessoal do. Só da Caóstica. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que eles fazem stand-up pra otakus. Isso é uma coisa muito legal. Além de também a gente ter finalmente. Karaokê. Novamente em eventos. Faz muitos eventos que eu não vejo um karaokê decente. Dia 22. Se vocês puderem. Eu espero vocês lá. No Geekton. Então. Até a próxima galerinha. E eu espero que tenham gostado da dica do site Tremor Games. Vou deixar aí o link pra vocês. Porque lá tem muitos joguinhos legais. E vocês podem ganhar pontos. Que vocês podem trocar por jogos na Steam também. Isso que é muito legal. Ou DLCs. Dependendo. Mas assim. Eu recomendo que vocês ganhem bastante pontos. O legal é. Cliquem lá no meu link. Vocês vão conhecer assim. Como é o negócio de referral links. No qual. Tanto eu. Quanto quem clicou no meu link. Ganham pontos extras. Por exemplo. Se você é o meu referral. Você ganhou 60 pontos. Eu vou ganhar 5 pontos. Se eu ganho 60 pontos no meu jogo. Você ganha 5 pontos. Então é uma coisa bem legal. É uma via de mão dupla né. Então assim. Eu diria que. Vale a pena. Eu já troquei por muitos jogos. Eu tenho mais de 500 jogos na Steam. E eu só comprei 2 até hoje. Todos os jogos são alguns caros. Outros baratinhos. E depois eu dou umas dicas legais também. Assim. De onde vocês podem comprar mais barato. Onde tem promoções. Dos jogos Steam. Então assim. Se você gosta de Steam. Ou mesmo de jogos da Nintendo. Playstation. Xbox. Aí eu posso trazer algumas recomendações. Bem diferentes. Divertidas aqui pra vocês. Por enquanto. Eu fico por aqui. Não esqueçam então aí. De curtir e compartilhar aí. Os vídeos. Porque quanto mais gente conhecer. Melhor. É isso aí. Até mais galera. Se inscreva. Curta e compartilhe nossos vídeos. E também pode seguir também. Nas outras redes sociais. Que é divertido também. Twitter. Snapchat. Instagram. Facebook. Youtube. E na Jamstation.com E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.